Olá seja muito bem-vindo. 4 flores de árvores frutíferas mais bonitas do mundo. As fruteiras são as preferidas de quem tem horta própria. Além de produzir frutas deliciosas que podem fornecer qualquer alimento. Eles também fornecem sombra para você quaisquer vegetais que gostem de uma pausa do sol. 1. Macieira Flores de macieira frescas e bonitas têm cinco pétalas cada e imitem uma fragrância tão doce que atrai muitos polinizadores. Como as abelhas, garantindo a sobrevivência do seu jardim. Essas flores geralmente florescem entre o início da primavera e o início do verão, dependendo da localização e variedade da árvore. Como as macieiras não são árvores autopolinizadoras, elas se beneficiam muito da presença de criaturas que facilitam esse trabalho. 2. Limoeiro Além de fornecer um ingrediente muito útil para a culinária brasileira, o limoeiro também é muito bonito. Esta árvore frutífera produz delicadas flores brancas com um tom roxo perto da base. Para melhorar a situação, muitas de suas variedades crescem ao longo do ano e são autopolinizadoras. Além do próprio limão, as flores do limoeiro podem ser colhidas junto com suas folhas para fazer chá. Ou usado como guarnição em algum prato. 3. Laranjeira Semelhante aos limoeiros, as flores de laranjeira têm um aroma muito doce e são frequentemente usadas. Em fragrâncias e perfumes. Suas flores, por outro lado, nem sempre adquirem uma cor alaranjada. E tendem a cair da árvore após a floração. Ao contrário dos limoeiros, as laranjeiras normalmente nascem apenas uma vez por estação. Porque sua fertilidade pode durar até 10 meses. 4. Pereira No fim da lista, quem aparece como uma das mais belas árvores frutíferas do mundo, está a pereira. Quando começam a florescer, suas flores aparecem de cores verdeada. No entanto, com o passar do tempo, transformando-se em flores brancas muito pálidas. Cada flor tem de 5 a 7 pétalas e tem uma delicada fragrância doce. Embora as flores de pera não tenham um sabor especial, elas ainda podem ser usadas como decoração. Se você gostou desse vídeo, curta o comentário e compartilha.